Gravações, é teste, escuta essa aí Escuta essa ideia aí, ó Fique, tá rolando aí o maior dos telespectos ao vivo Então vamos aqui, vamos aqui já pra, vamos ali pra cozinha, Fique Eu quero te passar aqui, ó, hoje Calma, teu cachorro tá latindo ao vivo Tiago Grau, oficial Vamos ali, Fique, hoje eu vou mostrar a minha dieta, o meu pré-treino, tá? Cola aqui Fique, eu tô aqui Não, mas que isso aí, tipo aquelas reportagens, né? Você não tá vendo que estamos gravando, estou sendo entrevistado Estamos aqui ao vivo, né? É um pequeno corte de edição Espero que o telespector vai passar aqui na frente Vai, Jussara Jussara, fala aí, Jussara Oh, por favor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eis a questão aqui do Marova Vida louca Você podia cuidar da câmera? Porque eu vou fazer só um vídeo pequenininho aqui Então, antes, peraí, calma, calma, calma Antes de você deixar aquele like aqui, pesadão Você vai por aqui, você tá ligado? Aquele corte e começar a pegar aqui no play Então, vem pra cá, por favor Vai, produção Já clica aí nesse pequenininho de baixo e vem Então, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá